Era o hotel cinco estrelas. Cinco estrelas? Não é possível. É um exagero. Ele é muito grande. Mesmo sendo grande e muito luxuoso, ele custou apenas 400 reais. É impossível. Você não vai acostumar. É impossível. É impossível. É impossível. É impossível. É impossível. Pô, eu já paguei mais caro em Airbnb merda aqui no Brasil. É impossível. É impossível. Não, é impossível. Não tem como. Não tem como. O que é isso, cara? Não, isso aqui ele tá fazendo pelo conteúdo. Não tem como isso ser verdade. Passei 100 horas no país mais barato do mundo. A Argentina? Brincadeira. Oh, hermanitos. É brincadeira. É brincadeira. Vambora. Vamos ver. Essa é a moeda do país mais barato do mundo. E fica exatamente na Tailândia. Lá, você consegue almoçar com 4 reais. E se hospedar em um hotel três estrelas com 40 reais. Quê? Pelas próximas 100 horas, vou ter que aproveitar ao máximo esse país, gastando o menos possível. Finalmente, chegamos na Tailândia e a primeira cidade é Bangkok. Agora que eu tô no país, vamos às regras. Regra número 1. Não posso passar mais de um dia em uma cidade. Regra número 2. Não posso ser pão duro. Tenho que gastar. E regra número 3 e mais importante. Tenho que pedir a minha namorada em casamento. Legal. Minha namorada em casamento. Só que tem um problema. Eu não posso gastar mais de 5 mil reais pra fazer isso tudo. Senão, esse não é o país mais barato do mundo. A primeira barreira da missão era chegar. São mais de 30 horas de viagem. Separado em dois longos voos. A primeira parada em Bangkok era o hotel cinco estrelas. Cinco estrelas, nem possível. Esse hotel é um exagero. Ele é muito grande. Mesmo sendo grande e muito luxuoso, ele custou apenas 400 reais. Impossível. Pô, já paguei mais caro em Airbnb merda aqui no Brasil. É impossível. É impossível. Não, é impossível. Não tem como. Não tem como. O que é isso, cara? Não, isso aqui ele tá fazendo pelo conteúdo. Não tem como isso ser verdade. O que eu quero a partir de agora, entendeu? Uma pantufa, um roupãozinho, um café. Tem vida mais barata, eles dizem. Mas não presta, não. Tô me sentindo o próprio rei de Bangkok, cidade do p... A gente só tem um dia que... Falando em Bangkok, mano, a excelente vez que eu vi pela primeira vez o Hangover, né? O Se Beber Não Case. São os dois primeiros, né? Porque o três é meio merda. Mas os dois primeiros, mano, caramba, mano. Tipo assim, nossa, velho. Nossa, foi muito bom. Bangkok. Porque ontem a gente chegou tarde, não aproveitamos quase nada. O funcionário acabou com a gente. São 10 horas de diferença. Então a gente tem hoje pra aproveitar a cidade. Então todos os passeios são hoje. E assim, vai ser uma correria bizarra. Então, decidimos pegar uma van suspeita. Que custava 10 reais. O maluco da van acabou de falar um bando de coisa aqui. Eu não entendi nada. Você entendeu o que foi? Nada. A comunicação desse país é quase impossível. Os poucos que sabem inglês que a maioria não sabe. É um inglês muito difícil de entender. É, eu sei que você não entendeu nada também. Mas essa van tá levando a gente pra um mercado no meio de uma ilha de trem. Não me pergunta como isso funciona. Ó os passes e como é que passa um trem aqui. É impossível. Os comerciantes do local já sabem os horários que o trem passa. Então, 5 minutos antes, eles começam a desmontar tudo. E você tem que correr pra um lugar seguro. Senão, já sabe. É muito vergonha. Mano, isso aqui é um pouco perigoso, pá, não? Pouco? Pouco, só um pouquinho. Depois desse caos, eu decidi parar pra tomar o famoso chá tailandês. O bagulho é bonito, pelo menos. Isso aqui é tipo um... Ah, e tá bonito. ...típico da região. Eles colocam leite no chá, mas é gostoso até. Um 7 de 10. E custou só 2 reais. Voltando... 2 reais. Dessa vez, a gente tava indo pra outro mercado. Só que num rio. Pô, moleque. Assim, até dos vídeos do Kazé, eu nunca tive, assim, um nojinho, assim. Eu ia dentro dessas paradas, mano. Existe um mundo de uma infecção sinistra? Existe. É, mano. Até então... Até então, é muita história pra contar, pô. Até então é dentro. E acontecer... Eu também não sei como isso funciona. O barquinho vai seguindo o fluxo do rio. E você vai fazer por vários comércios diferentes, que também ficam em barcos. Aí, ó. Monster City, Monster United, Barcelona, PSG, Prada, Gucci... Vocês sabem o que é que faz isso aí, né? Vocês sabem. É o original, tá? Embaixo da gama, shirt? Não. Tá bom. Valeu. É um passeio bem... É um passeio bem... É um passeio bem diferente, mas nada prático. E ainda tem o risco de ser atacado por um monstro do lago. Bora andar de tuk-tuk, irmão. Sabe o que é um tuk-tuk? Essa motinha aqui... Pô, maneiro, hein? E pra andar nele, você paga 20 reais pra duas pessoas. A última parada em Bangkok era um tour gastronômico... Qual foi a última vez que você pagou 20 reais no Uber? Comer várias comidas estranhas que eu nunca vi na vida. Tem que comer. Começamos com uma sopa de peixe tradicional. Que custa 6 reais. Merece água de meia suja, mas vamos ver. O que é isso? Fispó. É um fispó. Zero a dez? Um três. Mas é legal. Três? É, pra comer... Eu não comerei isso nunca mais na minha vida. Outra sopa. Só que dessa vez de porco e apimentada. Que custava 8 reais. É bom? Uma carne de porco bem ardida. 5 de 10. Depois, comemos o doce mais famoso do país. Que custava 5 reais. Isso daqui é um tipo de donut tailandês, é isso? É. Muito melhor que a sopinha. É docinho. Esse aqui, de zero a dez? É um seis e meio tranquilamente. Honesto. Honesto. Temos outro doce famoso do país. Só que com fruta. Enfim, custava 5 reais. Moleque, agora é um arroz doce com manga. Deve ser horroroso. Deve ser ruim demais. É igualzinho arroz doce do Brasil. Jesus Cristo. Agora a manga, eu vou comer que eu não sou fã de manga. O arroz doce, um set de dez. O segundo dia... Sete? ...uma viagem de van e um trecho de bar. Tudo isso pra chegar na próxima cidade. Chegamos em Krabi. A nossa aventura aqui começou vendo o nosso hotel. O nosso hotel aqui é muito forte. Tipo assim, o quarto é surreal. E eu não consegui acreditar no que eu tava vendo. Grande, tá? Tá bom pra você? Olha o que tem lá no final. Eu não vou ficar acostumado com isso. Pô, isso aqui não é uma banheira não. Nossa. Sim, tem uma banheira com espuma. Muito foda. Né, amor? E esse quarto em um hotel quatro estrelas da ilha custou apenas 300 reais. Não. E o segundo dia que foi hoje foi resumido em passeios de barco por ilhas. A primeira delas tinha um problema muito grande. Filhote de água-viva. Sim, na primeira ilha. Isso aqui é o meu. A primeira parada do lugar aqui, como vocês podem ver, é horrível, tá? O cenário é péssimo. Nem parece coisa de filme, de série. Ó, água. Será que é filhote de água-viva? Eu acho que é. Eu tenho medo de andar e, tipo... Água-viva queima, hein, velho? Queimado. Sai fora de água-viva, hein? Queimado, todo mundo... Queimado e ferrado. Pode querer. A segunda era uma vibe mais tropical. E eu posso dizer que, tipo assim, a gente aproveitou... Acho que é da melhor maneira. Coisa linda o lugar, velho. Só dos meus pegando sol. Não fizemos mais nada. E a terceira ilha era a maior de todas. E lá, eu enfrentei uma das missões mais difíceis da minha vida. E envolviam quase 400 degraus. E a gente que vai subir até lá em cima, pelas escadas, e começa aqui. Vamos ver. Teoricamente, lá de cima, você vê a ilha inteira num 360 graus. Você bota a fé nisso? Jura? Eu não. Pô, isso aí é coisa de turista legal, hein? Um explorador que... Coisa de turista legal. É a escada com força que a gente vai subir. Eu vou contar os degraus. Espera aí. Ah, não. Então foram 15, 16... 4... Angra dos Reis, bonito, já fui. 7, 8, 8, 8, 9, 90, 391 degraus. Mano, a vista é incrível. Não tem jeito. A gente subiu muito alto, dá pra ver a ilha toda. Mano, surreal. Muito lindo. Pra conhecer essas três ilhas paradisíacas e alugar um barco particular, eu gastei 500 reais. Honesto o preço. Eu acho. Padre, One Guy. Padre, One Guy. Padre, One Guy. Padre, One Guy. Você tá que é bom, mano. Frango no moro verde. Hum... Com caparra, rapaz. Tá. Frango, não tem erro. Não tem erro, não tem erro. Hum... É delícia. É frango. 8, 10, fácil. E esse franguinho que eu achei que ia ser barato me surpreendeu. Custou 150 reais. Caralho. A inflação chegou aqui, não é possível. O que aconteceu com o país barato? Chegamos em Puke, a última cidade da Viagem. E com certeza o lugar que mais vou gastar. Porque aqui ficou o hotel mais caro do país, tem os passeios mais irados e tem um pedido especial pra acontecer. Quero agradecer a Blaze que tá acontecendo esse vídeo aqui. E o de hoje começou como normal, pode. Lá vem. Lá vem o AD. A Blaze é um site de apótese. Só pode apostar quem é a maior de idade e quem vai jogar com ele. Lá vem o AD. Você escolhe o valor que você quer jogar e quantas minas vão ter aqui no tabuleiro. Começa a partida e seu objetivo é achar o máximo diamante possível. Quanto mais diamante, mais o dinheiro multiplica. Joguei 800, já tô com mais de 1.600, mais um diamantão, ó. 2.500 e pouco, dei cash out, 3.16. O dinheiro já foi lá pro saldo. Esquece. Isso aqui é seguro, não é, com elefante? Eu não sei, mas eu tô aqui, ó. E agora tamo aqui, aí, bichão. Pô, maneiro, hein, mano? E na Blaze você pode depositar e sacar utilizando o Pix. Além disso, você pode usar o código NEGLE pra ganhar um bônus de depósito total de até mil reais. Pode confiar? Por patrocinar esse vídeo aqui. Tá, isso. Pra quem desacreditou, eu nadei com elefante, pô. Que experiência foda, mano, nadando com elefante. E eu não largo a tromba. Nesse passeio, você precisa fazer uma doação pro santuário. E pra pegar na tromba, eu gastei 300 reais. Lá ele. Depois disso, pegamos um barco e fomos pra uma ilha cheia de macacos. Você vem na praia e ó o que tem, ó. Vários macaquinhos na pedra, mano. Perto da água, se eles caem na água, eles nadam. São vários, pequenos, grandes. A água é aqui e o bicho tá ali de boa, comendo, tranquilão, como quem não quer nada. Qualquer um dia bate, leva ele, pô. Visitamos também uma das praias mais lindas do mundo. Tem que ser aí, né, Paizão? Não tem dúvida nenhuma. Essa é a praia mais bonita que eu já vi na minha vida. Vai, tem que ser aí, Paizão. É maravilhoso. Tipo, parece um pedaço do paraíso. E acho que o que torna ela mais bonita ainda, que deixa essa água surreal, é que não pode entrar pra mergulhar. Porque essa parte aqui é uma área de reserva da vida maria. Então, não pode nem barco, nem ninguém entrar. Pra visitar essas duas ilhas e aproveitar elas, eu gastei 200 reais. E comida também. Pô, o preço tá bom. Pô, que rolês maneiro que ele tá dando, mano. Frutinha. Olha lá, ó. Vai chegar da hora, hein. Tá perfeita, sabia? Tá mesmo. Tá achando? Sim, tá muito bom. É na viagem dos meus sonhos, né? Só falta uma coisa pra ficar perfeita. Ok. Você vai ficar comigo pra sempre. Vai ficar comigo pra sempre pra me aguentar mais 80 anos. Pra sempre é muito tempo, paizão. Não garanto, não prometo. Pra sempre é muito tempo. Só mais uma coisa. Quer casar comigo? Sim! Mas você nem viu ali o sonho, não. Mas não, sim! É sim, eu tenho certeza. Valeu, valeu. Nossa, eu nunca fiquei tão nervoso na minha vida. Esse cara aqui fez tudo ser perfeito. Valeu, valeu. Tá bom, valeu, valeu. Valeu, guerreiro. Viva o amor. E depois disso tudo, chegamos pra curtir o hotel. Que era surreal. E de todos, esse foi o mais caro. Quarto completo em um hotel 5 estrelas, que custou mil reais. Eu gastei mil reais num hotel. Sendo que eu podia gastar 40. Quando entra no quarto, você dá de cara com esse corredorzinho aqui que você vem seguindo. Tem essa vibezona aqui. Já dá de cara com a parte externa da casa, da vila, do nosso quarto. Tem uma piscina particular. Tem um sofazinho aqui. Tem uma... Cara, eu estava vendo uma casa pra ficar com os moleque lá no Rio Grande do Sul, que a gente vai no aniversário do Spider, que tá dando tipo assim, 4 mil reais, tá ligado? Uma casa que nem piscina tem. A área externa só pra gente, o que é bem legal desse quarto aqui. E que a gente tá usando bastante. Eu até mais do que a patroa, porque ela tá com água muito gelada. Sendo que tá um calor de um milhão de graus aqui. Uma vibe bem praiana. Assim, a cama é boa demais. Aí seguindo, a gente dá de cara no banheiro. Aí não reparem que tá realmente... Pô, olha o nível pra isso. Tá maluco. E assim, as senhoras chegaram ao fim. E posso dizer que foi uma das viagens mais incríveis da minha vida. Eu gastei 4.600 reais no total nesses 3 dias. Mas pra tanta coisa que vivemos, foi barato. Essa viagem vai ficar marcada pra sempre. Baita... Pô, mano. Baita vídeo. Inegável. Bom vídeo. Eu não tava dando muito por esse vídeo, não, mas... Tá aí. Tchau.